Vamos esclarecer o que realmente está se passando. Nós viemos desse lado, que vimos já muitas picadas que estão sendo feitas. Vimos realmente, vimos assim, muitas picadas feitas. Mamãe, um momento, um momento, chegará a hora de cada mamãe dizer alguma coisa. Ela já deu uma pista, morreu um casal. Morreu um casal, as pessoas estão a morrer, nós já temos experiência disso. As pessoas, os mais velhos, morrem quando perdem uma lata. Quando perdem, morrem. Tudo aqui é uma maçomba, tem uma jovem, por exemplo, em Nanka. Ele também vai falar com uma coisa. Mas além disso, vamos cuidar na boca, é uma maçomba. Mais uma vez, bom dia, mamãe. Como já foi dito, muitas palavras aqui sobre as nossas acusações. E nós, eu e o senhor presidente, aquilo que vocês ouviram, que o povo diz que a soba vendeu, a soba nunca vendeu nenhum palmo de terra. Estão aqui as mamães do Coalete, nunca participaram na nossa reunião. Talvez a zona 5 já participou uma vez ou duas. Mas nós estamos fartos a dizer. Nunca eu, como soba, o senhor presidente, venderam pelo menos um palmo de terra. E nesse momento, eu mesmo, como soba, estou farto de andar com o senhor presidente. Para defender as nossas terras aqui, que estão a ser usurpadas pelo projeto da quimia. Somos nós que estamos a trabalhar sobre isso. Mas antes disso, saiu um grupo de mamães que foram informar, informar sobre esse espaço. Mas nós estamos aqui, acompanhamos de perto. Acompanhamos de perto. Porque uma pessoa que sabe que vendeu uma parcela a fulano, já não vai acompanhar. Não vai seguir mais atrás do povo a dizer que não, eu não vendi, mas sempre vendeu. Mas fiquem já claros, fiquem já claros, que nós recebemos os membros do município, da administração municipal e da administração comunal de Tabiri. Reunimos aqui, tivemos uma assembleia quase idêntica ao pedido de uma parcela de terra para um estaleiro. Esta parcela é só de 10 hectares, que eles pediram, juntamente com o povo daqui. Pediram esses 10 hectares. E aí onde estão os taleros? Não pediram para fazer o projeto da quimia, não. Eles só pediram os 10 hectares. Isso conversou-se na mesa. E os membros entregaram os 10 hectares, juntamente nós estávamos presentes, a administração comunal, a administração municipal estavam presentes, o homem da agricultura estava presente. E ali fez-se a entrega para um fim de serem indemnizadas. Essas pessoas que vão perder esses 10 hectares tinham que ser indemnizadas. E também, para além dessa indemnização, tinham que ser dadas outras terras, num outro sítio, que é mesmo lá na quimia, para poderem trabalhar. Nós acompanhamos esse processo, acompanhei as mamães, estão ali aquelas mamães, foram conosco, lá na quimia, fomos verificar que a área não favorece. Fomos lá no gabinete do senhor Chico Kuma, nos amostrou a área e vimos que a distância é longa, não há água, a estrada não favorece. E ali as mamães recusaram, disseram que não, nós não vamos vir aqui porque, de princípio, é distante. E também não há terra preparada para nós. E água não há. Não adianta nós ficarmos aqui. E assim que eles revoltaram-se e disseram que não, nós não queremos. De preferência, nos dar nossos valores. Andamos à luta desses 10 hectares, para eles poderem indemnizar. Agora, quando aparecem com projetos de 5.500 e tal hectares, é uma surpresa para nós. Para mim, como Soba também. Como é que nós vamos fazer esses 5.550 hectares? Então, vocês entram com o projeto de dizer que nós só queremos um estaleiro, o projeto é na quimia. Agora, hoje, vão dizer que o projeto é de 5.000 hectares? Não. Isso agora, não. Pronto. Nós estamos aqui, estamos sempre a acompanhar o processo. Minhas mamães, me fiquem bem claras, nem um 100 eu recebi. Porque se eu recebesse pelo menos um 100, eu estaria, a minha vida mudava. Ou, às vezes, até deixava do Sobado e ia embora. Ia em outro sítio fazer a minha vida fora. Hoje, não tenho cadeira na minha casa. Você sai aqui e encontra duas, três cadeiras na minha casa. Mas um Soba que vende 5.500 hectares, não vai coisa. Vai estar numa vida assim... Pronto. Mamães, estamos aqui. Estou a pedir a vossa união, seja o povo do Coalete, que tem dito que a Soba é quem vendeu, Coalete mesmo, é que está em primeiro lugar. Dizer que a Soba é quem vendeu a parcela, seja do Banzaieto como do Coalete. Zona 5 também é a mesma coisa. Porque esta minha fama foi longe. Esta minha fama não é só aqui no Banzaieto. Até Luanda, onde eu passo. É a Soba que costuma vender as terras. Desde que eu estou neste poder, nunca vendi nem sequer um espaço de terra. Nunca. Meu pai fez 22 anos no poder, nunca vendeu terra de ninguém. Por isso, eu também nunca vou vender terra de alguém. Este povo do Banzaieto, para estar aqui, eu é quem passei a documentação. Como é que eu hoje vou vender esta terra? Se a documentação foi feita em meu nome, será que eu não estou a me condenar? Não estou a me condenar eu a vender esta terra. Eu, para passar esta documentação, não pedi nenhum tostão. Nenhum tostão dizer que não. Eu vou passar a declaração de MX. Não. Eu preciso do povo estar ao meu lado. Eu tenho que trabalhar com o povo. Eu, povo que vai me guiar. Eu, povo que vai me aconselhar. Soba está a trabalhar mal. Então, nós precisamos que as nossas coisas tenham que andar assim, assim, assim. Não eu que vou atrair novamente o povo. Por isso, nós todos temos que ir à luta sobre este processo. Este processo, nós temos que ver o fim deste processo. O que é que o nosso Estado vai dizer, o que é que o nosso governo vai dizer, vai resolver sobre as nossas populações. Porque também me dói a mim, eu ver um camponês a ser destruído, as suas lavras. Eu, como eu também, eu não aceito que alguém venha me destruir os meus bens. Agora, eu vou ver aquela mamata a ser destruída, eu também ainda vou empurrar, porque vai, destrói mesmo, destrói. Não, isso não é bem. Por isso, minhas mamãs, todo o povo já está aqui. Fiquem tranquila, que eu não vendi nada. Não vendi nada. Fiquem mesmo já claros. Eu estou através, estou a andar atrás do vosso processo também. Este processo, para chegar até aqui, eu mesmo e o senhor presidente, é que estamos a andar. Eu e o senhor presidente, é que estamos a andar. Fizemos a carta, a população assinou a carta, eu assinei, o senhor presidente assinou, para ver se o nosso presidente resolva este problema do povo. Porque uma soba que já vendeu, e está na assinatura, que é a soba que me vendeu, amanhã o senhor vai apresentar o processo. Está aqui a declaração da soba, é a soba, recebeu tantos milhões. Nós, conforme disseram, nós recebemos um saco de 100 quilos de dinheiro. O senhor presidente não tinha como arrastar o saco, teve que chamar o senhor Paulo para poder te ajudar. E a soba também recebeu um saco preto de dinheiro. Não, isto não aconteceu. Eu ainda estou no lado do povo. Fiquem à vontade, mamãs. Quando vocês me veem pelo caminho, é mesmo a vossa soba que está resolvendo o vosso problema. Não é porque a soba é aquela, aquela que é a soba que vendeu as nossas terras, vamos lhe fazer aquilo. Deixem já daquelas armadilhas que vocês prepararam ir para a soba. Por favor. As armadilhas que estão preparadas para a soba, deixem já ficar. Porque é a soba que está resolvendo o vosso assunto. Muito obrigada. Obrigada.